Este é um aparelho de lipocavitação da Clínica Revital. O próprio nome já diz, né? É uma lipo. A lipocavitação, ela onde é aplicada, ela implode as células de gordura. Então, no local em que você aplica a lipocavitação, naquele lugarzinho ali, a gordura não volta de jeito nenhum. Você pode depois engordar em outro lugar, mas ali vai continuar sem aquela gordura. E a lipocavitação, ela tem um efeito, assim, muito melhor quando associada à criolipólise. E este é o grande diferencial da Clínica Revital. Ela sempre associa os tratamentos. Então, hoje nós temos a criolipólise, que é a bambambam do momento, né? Que é aquela que congela a gordura, ela puxa toda a gordura aí dessa região que você está vendo, para esse potinho, né? Para exemplificar. E aí, o que acontece? Ela congela essa gordura. E aí, depois que você faz uma sessão de criolipólise, essa sessão, o resultado, ele tem ali um tempo, né? Você vai ter um tempo de três meses para você ter o resultado. Então, ela continua agindo ali. E durante esses três meses, você vai fazendo aqui na Clínica Revital, uma sessão ou mais sessões de lipocavitação. Então, se lipocavitação e criolipólise já são, assim, tratamentos ultramodernos e excepcionais no combate à gordura localizada, tanto de homens quanto de mulheres também, né? Barriguinha, culote, barriga do homem também. O homem sofre tanto, né? Que vai aumentando a barriga, né? Pode fazer culote, braço, enfim. Se hoje, né? A lipocavitação já traz um resultado enorme. Agora, com a criolipólise, que é, assim, o que há em matéria de cuidados, né? De combate mesmo à gordura localizada, tá tendo, assim, um efeito excelente. Vale muito a pena você fazer a sua avaliação aqui na Clínica Revital, independentemente do quanto você precisa reduzir. Agende uma avaliação. O telefone é o 3421-7411. E aí você vai ver quantas sessões você precisa de criolipólise, que muitas vezes, na maioria das vezes, uma sessão já é o suficiente. E depois você faz mais uma sessão ou mais sessões de lipocavitação aqui na Clínica Revital. Que também tem outros e outros tratamentos, também como a radiofrequência, pra combater a flacidez, tem a drenagem linfática, massagem modeladora, enfim. É uma clínica mais que completa. Aqui na Vila Resende, na Manuel Conceição, próximo ao Hospital dos Fornecedores de Cana, vou repetir o telefone porque o primeiro passo é a avaliação. Aí você vai ver quantas sessões você vai precisar, do que você vai precisar exatamente. 3421-7411 é o telefone da Clínica Revital. Tecnologia no combate à gordura localizada, no combate à celulite, estrias e flacidez, é aqui na Clínica Revital.